Olá, bom agora eu vou tocar uma música que é de minha composição de abril de 2007, dia 22 de abril de 2007 Eu quero você aqui pra me fazer feliz assim Com uma bela rosa que floresceu, eu quero ter um beijo seu Pra te tocar toda vez que eu te amar Então bem, me mostra se eu sou teu amor, eu quero ter o seu calor Pra me guiar dentro do coração, vem fazer sentir Essa paixão E não importa quanto tempo passar, eu nunca vou esquecer o teu olhar É como o sol a me acompanhar, aquecendo assim o nosso O que eu queria mais nesse momento é poder ficar com você E te trazer pra dentro do meu peito E de você, princesa, fazer Tentar você e te fazer sorrir E o que eu mais quero é você Aqui O meu peito Onde eu quero estar Onde eu quero estar Onde eu quero estar Eu nunca vou esquecer o teu olhar É como o sol aqui acompanhar Aquecendo assim o nosso amar O que eu queria mais nesse momento É poder ficar com você E te trazer pra dentro do meu peito E de você, princesa, fazer Tentar você e te fazer sorrir O que eu mais quero é você Aqui no meu peito Onde eu posso estar Do meu peito Do meu peito Do meu peito Tchau.